Se você já viu esse adesivo aí fixado em ônibus e caminhões e ficou curioso para saber o que significam essas abreviações e números, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar tudo e um pouco mais sobre isso. Vem comigo que no caminho eu te explico. Hoje eu vou resumir e distinguir para você os seguintes bichinhos de sete cabeças. Peso a seco, peso em ordem de marcha, peso permitido, tara, lotação, peso bruto total, peso bruto total combinado e capacidade máxima de tração. Então vamos lá pessoal porque eu preparei uns slides bem bacanas para vocês entenderem melhor. Peso a seco é o peso do veículo sem óleo de motor, sem óleo de câmbio, sem fluidos de direção hidráulica, de freio, sem combustível, sem o líquido de sistema do arrefecimento e sem a água de limpeza dos vidros. Peso em ordem de marcha é o peso do veículo abastecido com todos os fluidos necessários ao seu funcionamento. Portanto, tanque de combustível cheio, óleo de motor e de câmbio na quantidade correta, líquido de arrefecimento e água para limpeza dos vidros no nível ideal. Agora vamos ver o que é que diz o peso máximo permitido. Bom, o peso máximo permitido refere-se à quantidade máxima de peso que o veículo suporta para transportar com segurança o motorista, os passageiros e as cargas. Todo veículo tem essa informação lá no manual do proprietário, que eu sempre digo aqui para vocês lerem, hein? Aquilo lá deve ser um livro de cabeceira, pessoal. Óbvio. Agora vamos falar daquelas medidas muito usadas aí em caminhões e ônibus, aquelas que a gente sempre vê naqueles adesivos que eu mostrei no comecinho do vídeo. Começando por Tara. Popularmente conhecida como peso morto, a Tara é calculada pela soma dos pesos do chassi, motor, carroceria e todos os componentes e fluidos necessários ao seu funcionamento. Já a lotação é a capacidade máxima de peso que o veículo pode transportar, ou seja, a carga máxima mais o motorista e os passageiros. Em veículos de transportes de carga, a lotação é indicada por quilogramas. Em ônibus ou vans, a informação é pelo número máximo de pessoas. O peso bruto total é a soma do peso do veículo e todos os seus componentes e fluidos, mais a capacidade total de cargas e passageiros que ele pode transportar com segurança. Já o peso bruto total combinado é a soma do peso bruto total do veículo, mais o semi-reboque ou reboque que fizer parte da composição. E por fim, temos a capacidade máxima de tração definida pelo fabricante como o peso bruto total máximo que o veículo pode tracionar. Pessoal, esse é um item importantíssimo para quem pretende usar um carro para puxar uma carretinha com uma moto, com uma lancha, com um jet ski ou ainda esses pequenos trailers do tipo lanchonete. É extremamente importante que você confira no manual do proprietário ou junto ao fabricante do seu veículo se ele foi projetado para isso. E caso seja, não desrespeite a capacidade máxima de tração. Um dos maiores riscos aí é que alguns carros não têm condições de frear com todo aquele peso lá atrás. Se vocês acham que eu estou inventando, dá uma olhada nessa página do manual do Corolla, por exemplo. Além dele, dezenas de outros veículos de passeio não são projetados para isso. E o pior, além do risco de acidentes ou danos ao veículo, o motorista também vai estar cometendo uma infração grave, podendo levar uma multa de R$193,25, somada a cinco pontos na carteira e a apreensão do veículo. Caso queira desengatar a carreta na hora e passar para um outro veículo que tenha essa permissão, ele pode seguir a viagem sem sofrer aquelas penalidades. Quem tiver dúvidas, é só ler o que diz a resolução 197 do CONTRAN, publicada em julho de 2006. Bom, se você gostou dessas dicas, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos e deixe um like bacana para a gente. Se ainda não for inscrito aqui no canal, clica no vermelhinho e no sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente sempre traz aqui no Instante Volante. Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso para todos nós!